Querida Loucamente e eu perdidamente amo você Nós dois somos comprometidos E amar escondido é a solução E assim a gente vai vivendo O tempo todo se querendo Morrendo de amor e paixão Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar amando escondido Nós somos dois privilegiados Por sermos amados por duas pessoas Se a gente souber esconder Podemos viver sempre numa boa Agora já não tem mais jeito Se dentro do peito paixão tem raiz Meu bem, estou convencido Que mesmo amando escondido A gente pode ser feliz Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar amando escondido E ela está feliz Ela está feliz contigo Pra quem é um pomerá Você vai Não vamos parar E para você Não vamos lá Vamos lá Não vamos lá Não vamos lá Obrigado.